Ontem você acompanhou aqui no Cidade Alerta sobre crimes cibernéticos e práticas de golpes na internet, né? Aqui na capital, uma mulher teve a conta de um perfil na rede social clonada, e acredite, o criminoso tentou vender eletrodomésticos usando essa conta dela. É a reportagem, essa é uma reportagem de Selma Souza. Sandra acaba de ser mais uma vítima dos golpes virtuais. Ela conta que teve seu perfil em uma rede social clonada, e que agora sua imagem está sendo utilizada por um golpista para tentar vender eletrodomésticos se passando por ela. Ontem à tarde, hackearam o meu Instagram e estão postando eletrodomésticos, carros de bebê, como eu que estou vendendo. Quando foi hoje, postaram que estão doando, que eu estou doando, só que não é. E todo mundo vem falar comigo, minhas conhecidas, do Instagram, para saber, né? E estão aí, utilizando o meu Instagram. Como é que você fica com essa situação, seus dados vazados? Então, é chato, né? Porque é minha privacidade, de vez de usar, os outros que estão usando, né? Assim como Sandra, milhares de pessoas têm sido vítimas de golpes na internet. Com a pandemia, a criminalidade virtual aumentou. E a população deve redobrar os cuidados nos ambientes virtuais. Com o advento da pandemia de Covid-19, ficou claro a migração da criminalidade para os crimes cibernéticos. Atualmente, os crimes cibernéticos ultrapassaram em quantidade os delitos de roubo. Então, é preciso estar atento para a diversidade de golpes que são aplicados, em que os criminosos utilizam diversas engenharias sociais para aplicar o golpe. Outro golpe que tem se popularizado na internet é o de investimentos, onde a vítima é atraída com a proposta de rentabilidade financeira rápida e acima do valor praticado no mercado. O estelionatário utiliza a engenharia social de aplicação com um retorno em um curto espaço de tempo e um retorno acima do que é oferecido pelas instituições bancárias e pelas instituições oficiais. O retorno é um retorno chamativo e o período em que esse retorno que eles prometem é muito curto. Então, a vítima aplica o dinheiro, investe o dinheiro normalmente em uma conta em nome de terceiro e, ao final, não tem o retorno que foi prometido. Além de não ter o retorno, existe a perda financeira daquele dinheiro que foi investido. A criatividade dos golpistas tem se espalhado assustadoramente no mundo virtual. Até na hora de fechar uma compra online, o consumidor tem que se atentar para não cair em uma cilada. O mecanismo correto para se efetuar uma compra segura na internet é digitando o site por completo, ainda que se perca alguns minutinhos digitando o site completo, é a forma mais correta. Então, essa história de clicar no Google, ir lá no Google e digitar aquele site ainda de forma incompleta, acreditando que o primeiro item que apareça é o item oficial, isso é um mito. Então, é importante que as pessoas digitem por completo, optem pelo site oficial e nunca cliquem em algum link que porventura recebam. Para garantir uma maior segurança na hora de efetuar uma compra, utilizar o cartão virtual pode ser uma boa alternativa. Evitar efetuar pagamentos por meio de transferências bancárias e caso opte por essa forma, observar quem é o beneficiário, se ele realmente corresponde àquela empresa que ele está efetuando o pagamento. Antes de fechar negócio, vale a máxima pesquisar sempre e desconfiar de preços abaixo do mercado. Tenham cuidado, não caiam nesse golpe, tá entendendo? Porque eles ficam pedindo piques. Aí as pessoas, tem gente que cai, né? Porque já duas conhecidas minhas que chegou para mim e disse que ia passar o piques, pensando que era eu. Pesquisar a instituição em que o dinheiro está sendo aplicado, está atento à promessa de retorno acima do oferecido no mercado financeiro, um retorno de 70%, 50%, 40% é impossível. Então, esse retorno não é possível. Na situação em que o país se encontra, a forma como é feito essa aplicação desse dinheiro em uma conta de terceiro, normalmente é oferecido uma conta de fora do Estado, não é a pessoa jurídica, não tem CNPJ. E é essa promessa em um curto espaço de tempo. Não existe aplicação para retorno em dias ou menos de um mês. E alerta, realmente, porque esse é o chamariz.